O Ministério Público Federal afirma que a construtora OAS usou uma conta de campanha do então candidato a vice-presidente Michel Temer para pagar propina a Henrique Eduardo Alves, preso ontem pela Polícia Federal. Vamos a Brasília, ao vivo, falar com o repórter Eduardo Ribeiro. Que evidências, Eduardo, as autoridades têm para sustentar essa acusação? Boa noite para você. Boa noite, Adriana, Celso e a você que assiste ao Jornal da Record. O argumento é do Ministério Público Federal com base no rastro deixado pelo dinheiro, isso em dados bancários de contas no Brasil e também no exterior. No pedido de prisão de Henrique Eduardo Alves, o MP alega ter provas de que a construtora OAS depositou meio milhão de reais, segundo os procuradores da República, dinheiro de propina. Isso na conta da campanha à reeleição do então candidato à presidência Michel Temer. Isso tem, inclusive, uma data, 11 de setembro de 2014. Ainda segundo os procuradores, no mesmo dia, o dinheiro foi transferido da conta de Temer para a conta do PMDB do Rio Grande do Norte e de lá para a conta da campanha ao governo do estado do Rio Grande do Norte de Henrique Eduardo Alves. Alves foi derrotado naquela campanha, tornou-se em seguida ministro de Dilma e depois ministro de Temer. Ele segue preso em Natal. A defesa do ex-ministro alega que a doação da OAS foi absolutamente legal. E a defesa do presidente Michel Temer diz que a data deste depósito não bate com a data que consta na prestação de contas da campanha e que a divulgação deste fato somente agora tem um único objetivo, interferir, influenciar na votação e no julgamento que acontece da chapa Dilma Temer aqui no Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Eduardo Ribeiro.